Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Chester aqui, Apex Legends temporada 12 Rebeldia e mais um vídeo para a gente comentar sobre as últimas notícias e novidades dentro do universo do Apex. Como vocês sabem, ontem, terça-feira, o Anniversary Collection Event ficou disponível a partir das 3 horas da tarde do horário de Brasília para os jogadores e também, como vocês já devem ter percebido, ontem eu saí totalmente de cena tanto do YouTube quanto das demais redes sociais. Alguns me mandaram mensagens no Twitter e Instagram perguntando se a falta de vídeos no dia de ontem e esse meu sumiço teria a ver com a minha forma de protesto que eu havia mencionado desde semana passada. E não galera, infelizmente este não foi o caso. O que acontece é que desde segunda-feira à noite eu comecei a apresentar sintomas de Covid. Nessa terça-feira eu fiquei bem mal, eu devo estar fazendo alguns exames para ter certeza se é Covid ou não, mas já estou bem melhor do que a última terça-feira. Eu peço desculpas a todos que ficaram esperando o conteúdo meu e vídeo nosso também, mas eu realmente estava sem condições de gravar qualquer coisa e trazer conteúdo para o canal, para o Instagram e enfim, estar presente nas redes sociais. Inclusive já peço a licença a vocês caso minha voz falhe ou enfim, eu fique sem ar, porque eu fiquei bastante com falta de ar, já estou melhor como disse, mas enfim, são coisas que podem acontecer. Adiante com o nosso vídeo de hoje, o evento de aniversário chegou e infelizmente com ele, alguns diversos problemas que nós realmente não precisávamos, como o reset da contagem de damage para a skin evolutiva do Bloodhound, que é necessário para que a skin evolutiva, a skin de Prestige evolua, a perda massiva de ranked points durante as partidas de ranqueada, mesmo quando você não deveria perder esses pontos, além dos demais glitches, bugs e os problemas que o próprio estúdio reportou publicamente dentro da plataforma da Trello, que é uma espécie de base de dados onde as empresas podem se comunicar com terceiros e receber o apoio do público e da sua comunidade em específico. Tivemos também uma atualização sobre os tópicos de progressão que envolvem o cross progression e o level cap, que seria a capacidade de ir além do nível 500 do jogo. A respeito do evento de aniversário que a gente vai começar o nosso conteúdo agora, mais uma vez a gente foi negativamente surpreendido por o tal conteúdo novo, alguns jogadores decidiram comprar todos os itens do evento para ter acesso a skin de Prestige do Bloodhound, que gerou grande debate e até uma certa divisão de opinião dentro da comunidade do Apex, só que o sistema de evolução dessa skin veio também cheio de problemas. Um dos mais notáveis é quando você atinge certa quantidade de dano em acumulativo, que se eu não me engano você precisa acumular 30 mil pontos de dano com o Bloodhound utilizando essa skin, e inesperadamente toda a sua progressão de dano é resetada. Isso aconteceu com o Crawl rindo, como vocês estão vendo aí o screenshot dele, e vários streamers que decidiram adquirir a nova skin. Um outro problema que ficou mais crítico com a chegada do evento de aniversário é a perda de ranked points de forma bem injusta. Alguns jogadores reportaram que os pontos da ranqueada estão caindo bastante, mesmo que sua colocação nas partidas não refletissem esses resultados negativos, o que na minha opinião é o mais crítico e mais frustrante. É um modo onde você se empenha bastante para infelizmente ver os seus RP indo embora, ainda mais no mapa de Olympus que apresenta o glitch, esse massivo drop de frame que está acontecendo nos consoles, em especial no PS4. Aqui eu pergunto para vocês como é que estão os novos mapas, novos entre aspas, se em Stormpoint e Kings Canyon você também está tendo esse drop de frame, ou não, se é só uma característica negativa do mapa de Olympus. Comente abaixo porque eu realmente preciso saber como é que está essa situação. Eu não tive a oportunidade de jogar o game depois que esses mapas foram introduzidos, então eu não sei como é que está a experiência de gameplay dentro dos mapas de Stormpoint e do Kings Canyon. A Respond já reportou estes e os demais erros dentro da plataforma do Trello, que eu estarei colocando aí na tela para vocês acompanharem. Como dito, aqui é um espaço para que o estúdio poste várias informações, como os patch notes, notícias e novidades, além de reportar alguns erros da lógica do game. É possível ver os erros que já foram corrigidos, que acaba não interessando muito aqui para a gente, mas eu vou estar deixando o link na descrição, assim como também os erros que a Respawn já tem em ciência e eles estão investigando, e também os erros que serão corrigidos com o próximo update. Uma coisa que, de quebra, chama muito a atenção negativamente, é que existem dois erros que, ao meu ponto de vista, são bem urgentes, mas eles não irão chegar com a próxima atualização, que seria o drop de frames no PS4, que também hoje a gente já descobriu que está afetando alguns PCs e todos os outros consoles, e um outro problema da ranqueada, onde os predadores não estão recebendo as devidas recompensas. As correções que irão vir para o próximo update apresentam essa etiqueta verde, o que não é o caso dos problemas que eu citei agora há pouco, né, esses dois. Eles irão corrigir, no próximo update, o portal da Wraith, que ele está desaparecendo se você coloca perto da parede de Harvester, isso em Olympus, alguns bugs relacionados ao áudio, a rampage, a tática do caustic, e entre outros menores problemas. Algo curioso, que também será em breve adicionado ao Apex, será o Lever Penalty para o modo controle, que é uma feature que vai aplicar uma penalização, caso você abandone a partida do modo controle. Igual acontece no Arenas e nas partidas ranqueadas, é um modo, é uma feature, né, bastante necessária também para o controle, por motivos bem bobos, você vê vários jogadores quitando e abandonando as partidas, o que faz o time com o jogador a menos ficar bastante em desvantagem e torna a experiência do modo bem negativa. Eu não creio que seja tão impactante negativamente como é no Arenas, né, porque ficaria 2 contra 3 e é bem complicado, mas mesmo assim debilita bastante a experiência e também remove bastante as chances do time em desvantagem, dar a volta por cima ou até mesmo vencer a partida. Uma outra notícia que a gente recebeu essa semana sobre o modo controle foi que a Respawn definitivamente não tem intenção alguma de manter este modo como um modo fixo, como o Battle Royale e o Arenas. Eles disseram que a longo prazo isso pode dividir bastante o número de jogadores e as filas para encontrar partidas que tornem ainda maiores. Atualmente a gente tem o modo Battle Royale com 3 esquadrões, temos o Duos, a ranqueada padrão, né, do Battle Royale, o modo Arenas e o ranked do modo Arenas, que são vários modos que me fazem concordar com o time da Respawn em não trazer o controle como um modo fixo, pois também eu acredito que a longo prazo as pessoas percam total interesse por ele. Em compensação, eles já confirmaram que o controle será apenas um dos diversos novos modos rotativos de destaque que o estúdio tem preparado para o Apex. Dois dos modos mais comentados em alta são o King of the Hill e o Team Deathmatch, que a gente não tem a menor ideia de quando esses modos podem chegar, mas a notícia é que isso não deve demorar muito, uma vez que eles mesmos já reportaram essas informações, o que é ótimo. Partindo agora para um dos assuntos que vocês mais me perguntam todos os dias e que a gente já tem novidade para ele, e boas novidades, eu diria, que é o tal do Cross-Progression. A gente recebeu a primeira revelação, entre aspas, oficial sobre o Cross-Progression de Apex, que seria a capacidade de você migrar a sua conta de uma plataforma para a outra sem que seus itens cosméticos sejam perdidos. Eu não sei se todos estão cientes, mas a EA tem um programa de parceria com os criadores de conteúdo chamado Game Changers, onde eles são convidados para ficar mais próximos da marca e ter acesso antecipado a vários conteúdos e informações dos títulos da EA, no caso o Apex, o FIFA, Star Wars e enfim. E um dos membros deste programa de parceria da EA, ele decidiu fazer algumas revelações interessantes sobre o Cross-Progression de Apex de acordo com informações que ele já recebeu. Essas informações foram divulgadas por insiders e mineradores que receberam as informações deste rapaz, e obviamente os insiders optaram em manter este membro do Game Changers em anonimato por motivos mais que óbvios. Primeiro ele afirma que essas informações estavam contidas em um e-mail, onde havia detalhamento de como iria funcionar o Cross. A informação que ele cedeu é que o Cross não será uma migração portátil de múltiplos recursos, e sim uma migração básica. Ele detalha, afirmando que você poderá migrar a sua conta principal para uma conta de uma outra plataforma que deseje, no entanto, você não poderá mesclar os itens e stats das duas contas. Supondo que você seja do PS4 ou do Xbox ou qualquer console, e você queira migrar a sua conta para o PC, e nesta conta do PC você já tem algumas skins e uma boa quantidade de kills e stats, você não vai poder fazer isso. A conta que você vai utilizar para migrar irá sobrescrever tudo que você tem no PC. No caso deste exemplo que eu dei, a conta do PS4 ou dos consoles vai sobrescrever os seus stats e as suas skins do PC. Se o jogador desejar fazer o contrário, que é sair do PC e ir para o console, mesma coisa. Nesse caso, sua conta principal do PC vai substituir todos os stats e as skins da sua conta dos consoles, ou do console, né? Caso você já tenha desbloqueado algumas coisas e tenha ali uma quantidade boa de kills e, enfim, algum stat. Uma outra coisa que ele mencionou sobre o Cross Progression foi a respeito de um provável período de lançamento, que aqui eu acabei não dando muito crédito e não me parece ser verídico, já já explico para vocês o porquê. Ele disse que um período estimado para o lançamento do Cross será entre a metade da temporada atual e o final da season atual, que eu sinceramente não acho que seja o caso, porque não é a maneira como a EA costuma informar os seus parceiros a respeito de conteúdo futuro. Geralmente, o conteúdo que eles entregam para os parceiros são informados com pouquíssimas semanas antes do seu lançamento, para não dizer pouquíssimos dias. É muito estranho que esse rapaz afirme que o Cross Progression seja lançado tão tarde e ele já tenha essas informações. Então, como sempre, vamos levar essas informações apenas como rumores, vazamentos e especulações. E para finalizar, ele também mencionou brevemente sobre o Level Cap do Apex. Ele disse que o Level Cap não deve chegar antes do Cross Progression, o que faz total sentido. No entanto, ele também afirma que não espera que mais níveis sejam introduzidos ao Apex dentro dessa temporada atual, que é algo que a gente deve esperar apenas adiante da temporada 13. O que para mim é uma tristeza muito grande, pois o Level Cap é uma das novidades que eu mais tenho esperado do jogo, uma coisa que realmente me motiva a investir no game, investir dinheiro, investir tempo. E, obviamente, não é o conteúdo que eu trago aqui para vocês. E falando em conteúdo, este era o vídeo que eu gostaria de trazer hoje para vocês, meus amigos. Qualquer tipo de novidade, eu volto com mais um vídeo informativo para vocês até o fim do dia. Mas por hora, isso é tudo. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço, fiquem bem. Bye, bye now.